Eu não posso voltar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na tela, sabe seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vai se voltar Mas pra gente se voltar ninguém pode saber Já pensei em ser o que devo fazer O jeito é, dá uma fugidinha com o seu O jeito é, dá uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é, dá uma fugidinha com o seu O jeito é, dá uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O quê? Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na parada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso voltar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na tela, sabe seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vai se voltar Mas pra gente se voltar ninguém pode saber Já pensei em ser o que devo fazer O jeito é, dá uma fugidinha com o seu O jeito é, dá uma fugida com o seu Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é, dá uma fugidinha com o seu O jeito é, dá uma fugida com o seu Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois o meu O jeito é, dá uma fugida com o seu Se você quer saber o que vai acontecer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente derrota O jeito é que você quer saber o que vai acontecer